esse aqui é aquele creme super famoso delicioso demais o melhor não leva leite condensado e olha isso gente daqui com fruta agora nesse final de ano é um sucesso absoluto vem aprender para arrasar com esse recheio aqui aqui na peneira a gente vai passar seis gemas e eu preciso passar ela aqui pela peneira para a gente retirar totalmente essa película e sempre eu falo para vocês a mesma coisa tá não aperta com colher não aperta com espátula porque senão essa película pode acabar passando mesmo tá deixa ele cair assim natural olha só como que ele fica olha sobra essa pelezinha não é ela que a gente quer então a gente vai descartar agora aqui na nossa gema a gente vai acrescentar o açúcar e mistura ele bem bem rapidinho e vou colocar também o meu amido de milho gente ó se você você viu o amido de milho aqui torceu o nariz olha infelizmente creme de confeiteira ou creme pâtisserie para quem gosta da palavra mais bonita usa sim amido de milho inclusive aquele lá dos restaurantes famosos tá então não tem jeito não tem como correr aqui do amido de milho misturou agora vou acrescentar o meu leite são 500 ml de leite e mistura aqui novamente e antes de terminar de misturar tudo aqui eu já vou colocar a minha baunilha mas ó aqui eu tô usando o extrato de baunilha não é a uma essência tá bom esse aqui é o extrato se você for chique de viver e tiver aí na sua casa ou pertinho para comprar a própria fava de baunilha é uma fava que você vai usar mas é claro que aqui olha a gente é caro demais olhei tava 47 reais uma fava de baunilha e não vai ser dessa vez então vamos de extrato mesmo agora sim a gente vai ligar o fogo mas eu vou colocar no fogo aqui médio para baixo não bota alto demais não tá porque a gente vai cozinhar ele mais devagarzinho mesmo até ele chegar nesse pontinho que eu vou te mostrar e mexe sempre que é para não grudar aqui no fundo tá bom olha só cozinhou aqui gente cerca de cinco minutinhos e ó depois que ele começar a ferver olha tá vendo levantou essas borbulhas grossas deixa ele cozinhando mais uns dois minutos para tirar aquele gostinho de amido que ninguém gosta tá e ó vou desligar e dá uma olhada nisso aqui olha cremosidade e olha que creme lindo que fica olha que brilho mas ainda não acabou tá agora a gente vai passar isso daqui para uma outra travessinha porque ainda tem mais uma etapa ó vou passar para travessa e olha que lindão gente olha o brilho desse creme fala sério o cheiro que tá aqui na minha cozinha é aquele cheiro de baunilha cheirinho de de pão doce de padaria gente isso aqui é bom demais ó coloquei aqui agora a gente vem aqui ó um plastiquinho em contato mas bota em contato mesmo porque isso aqui tá quente se não vai minar água aqui e olha no saquinho vai ficando vai dando aquelas bolinhas de ar que a gente não quer tá e leva na geladeira ou deixa na temperatura ambiente do jeito que você preferir e a gente já vai voltar para terminar agora esse creminho aqui ele tá bem geladinho e olha como que ele fica aqui agora a gente vai fazer o seguinte tá vendo olha quando a gente passa assim a gente usou amido gente não tem jeito então ele fica assim meio gelatinoso o que a gente precisa fazer agora vou até trocar essa colher aqui por um fuê a gente chama de acordar a gente vai dar uma boa batida nesse recheio aqui para deixar ele bem cremoso a gente vai acordar esse creme de confeiteiro aqui olha eu fiz esse processo aqui na mão mesmo com um fuêzinho mas se você quiser você pode fazer na batedeira não tem problema tá e olha só como que ele fica bem bonito brilhoso cremoso cremoso vou te mostrar com a colher mais de pertinho olha isso lindo de viver delicioso e olha esse aqui aquele creme que a gente tá sempre comendo aí nas padarias dentro de sonho em cima de pão doce e olha isso aqui no final de ano num bolo com frutas agora gente é só sucesso tá pode usar tranquilamente como um recheio que fica incrível faz depois me conta e não esquece a gente sonha mas é Deus que realiza um beijo tchau tchau